Bom, aqui no Batuque, Pieiro, está acontecendo a festa da criança. Afinal de contas, hoje é o dia da criança, onde a criança pode extravasar. E hoje, ó, a piscina foi liberada, música, concurso, enfim. Uma grande festa, né, Zidane? Você promove essa festa todo ano? Não, meu primeiro ano, com apoio dos parceiros aí. Muita luta, graças a Deus eu consegui um patrocínio. E esse aqui é o primeiro de muitos que vai vir pra frente. Mas o que você está sentindo hoje fazendo a festa pra criançada? Ah, é uma alegria imensa ver a alegria das crianças, o sorriso de uma criança. É bom demais, não tem preço. Isso aí não tem preço não, então... E ano que vem vai ser três vezes melhor do que vai estar sendo este ano. O que você ofereceu hoje, além da piscina, pra criançada? Ah, tem muita refrigerante, salgadinho, pipoca, picolé, sorvete. Tem muita coisa, muita coisa, graças a Deus. Tem muita guloseira pra criançada aí. Tá feliz? Tá feliz? Ah, muita aí. Isso não tem preço, hein? Não tem preço. Eu queria fazer ano passado, mas... Com motivo de força maior, não teve como. Mas, graças a Deus, este ano, Deus me abençoou. E tá aí, não é preciso eu falar nada. As imagens falam tudo, né, não? Agora, vai aí, até que hora? Nós vamos até meio-dia, uma hora. Aí, nós vamos dispensar a criançada aí. Aí, já vem pros adultos. É, só no próximo ano, semana seguinte, nós vamos fazer uma festa pros adultos. Tá certo, obrigado. Opa, eu que agradeço a você, sua presença. Agradecer meu amigo Pitty. Valeu, Pitty. Então tá aí. Você vem pra cá, traz a criançada até daqui a pouquinho, pra curtir o melhor da piscina do Batuque Pinheiro. E aí, extravasa a criançada do Brasil, pode ficar à vontade. Vamos fechar com essa imagem bacana aí. E aí, já vem pra cá.